O governo de Minas Gerais autorizou a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes no próximo domingo, dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições. A decisão só foi tomada nesta quarta-feira. O pedido foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, a Abrazel. A decisão foi tomada de forma colegiada pelo governo de Minas e pelas Forças de Segurança do Estado e está alinhada com o Gabinete Institucional de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. De acordo com a nota divulgada pelo governo estadual, a avaliação é de que há uma fragilidade no amparo legal da decisão, por parte do Estado, de proibir a venda de álcool, uma vez que não há lei que criminalize a conduta de comercializar ou consumir bebidas alcoólicas nos dias de eleições e que essa decisão cabe de forma facultativa a cada município, que é quem regula a atividade comercial, assim como foi nos decretos durante a pandemia. Também há uma avaliação de que há prejuízo para o comércio, sem, contudo, uma constatação de que a proibição da venda de álcool traga benefícios para a segurança dos eleitores no dia das eleições.